O nosso assunto agora é sobre a preservação da Amazônia, que tem muita gente comentando sobre isso, o meio ambiente, empresas buscando diminuir a emissão de gases na atmosfera, inclusive agora com as companhias buscando se enquadrarem no tema ESG. E eu queria trazer para o nosso assunto agora o nosso convidado, Juliano Perri, diretor da Moz, que é uma fintech de compras e venda de carbono. Obrigada, Julio, por participar. Tenho um ótimo dia, é um prazer ter você aqui com a gente na BMC News. Olá, Paula, prazer enorme estar aqui com vocês, parabéns pela estreia do BMC News, prazer em rever o Marco Saravalli, tanta gente bacana aí nesse canal, espero que seja uma fase muito próspera e de muito sucesso para vocês. Muito obrigada, a gente conta com você sempre aqui conosco. Julio, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para a gente, para o nosso telespectador, o que é o crédito de carbono e como que funciona esse mercado. Perfeito. É, Paula, assim, antes para começar, voltar um pouquinho, dois minutos atrás, né, isso aqui é uma empresa que foi fundada com a intenção de salvar a floresta amazônica, né, a gente aqui é todo mundo ex-mercado financeiro, todo mundo aí que reconhece todas as pessoas que estão falando com vocês, e a gente estava buscando um propósito maior e uma forma de tentar ajudar a floresta, né, com toda essa discussão de climate change, né, de mudança de clima, toda essa discussão de Pantanal queimando mais, Amazônia queimando mais, como é que a gente poderia ajudar de fato a Amazônia a ser preservada. E o nosso fundador aqui, o Luiz Felipe Adaime, também um colega de mercado financeiro, muitos anos que a gente trabalhou junto lá atrás, montou uma tese em cima dos créditos de carbono, um mercado que já vem bem desenvolvido lá na Europa atualmente, um mercado que começou aqui há mais de 25 anos atrás, ali no protocolo de Kyoto, em 1997, lá no Japão, quando os países decidiram que iam começar a olhar as emissões de carbono, né. Esse mercado já foi, já voltou, já teve crash, e a gente acredita que agora é um momento muito importante, já que a gente está vivendo um mundo de juros reais negativos, já que a gente está vendo os milênios e os mais novos consumirem de uma forma diferente, já que existe essa pressão da sociedade civil e das empresas por um Brasil mais transparente, nesse quesito, né, já que a gente precisa realmente salvar a floresta. Então, a gente está olhando aqui para um formato, né, de desenvolver esse mercado, que é o de crédito de carbono. O crédito de carbono nada mais é, né, uma tonelada de emissão de CO2 que foi evitada por uma empresa ou um detentor do projeto ambiental no ano anterior, né. Então, quando você gera um crédito de carbono, você está salvando uma floresta, você está trocando alguma energia, né, você está trazendo energia renovável, você está trazendo o gás do metano, você está trazendo biomassa, são vários tipos de crédito de carbono. A gente aqui na MOSS está olhando mais efetivamente para a preservação das florestas, tá. Então, a gente acabou de visitar a Amazônia, a gente está com seis projetos que a gente vai lá, são áreas imensas de preservação ambiental, são áreas do tamanho da cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, são cenas bastante impactantes do ponto de vista de riqueza da natureza e do ponto de vista de pobreza da comunidade e da população, né. O que não pode acontecer é deixar essa riqueza vazar aí para todo mundo que tem interesse comercial no país e o país ficar pobre. Então, uma das formas que a MOSS encontrou de ajudar realmente a preservar e a desenvolver a área florestal, né, é através da democratização dos créditos de carbono voluntários. E como que os créditos de carbono, eles são comercializados? Quais são os mercados que negociam esse tipo de crédito? É, os créditos de carbono, eles não são ativos financeiros regulados aqui pela CVM, também não são pela SEC, então ele imagina que ele é um ativo como se fosse um programa, uma milhagem, como se ele fosse um imóvel. Você vai ter na tua carteira, você tem na tua carteira de ações, que o Saravalli manja muito mais que eu, você vai ter tua renda fixa, e a gente acredita que esse ativo, ele pode ser uma moeda verde aqui em pouco tempo. Por quê? O mercado europeu já está super regulado, super estruturado, o mercado americano, em alguns estados, ele é bem estruturado. Eu estava vendo o Ivo Sherman falar ali, né, se o Biden for eleito, vai vir uma agenda ambiental mais forte nos Estados Unidos. Atualmente, tanto China quanto os Estados Unidos são os países que mais poluem no mundo, e a gente acredita que nesse novo mundo, nesse novo formato, e que foi acelerado até pela Covid, né, os países vão ter que se regular. O Brasil, acho que vocês viram aí duas, três semanas atrás, o Ministério do Meio Ambiente está se movendo em relação a isso, está batendo nas empresas poluidoras, está avisando que vai ter algum tipo de regulação mais à frente, e a gente aqui na Amoz está se preparando para isso. A gente está comprando grandes quantidades de crédito de carbono no atacado, né, na Amazônia, e a gente quer fazer com que o brasileiro consuma a sua pegada de carbono, que ele venha e neutralize, nós queremos fazer com que as empresas comprem o seu carbono para se compensar, e que as empresas aqui se tornem mais verdes, né. O crédito de carbono é uma das pontas do ESG, né, do Environmental, Social and Governance, e a gente quer contribuir nessa parte muito forte. Só para concluir, não, é a tua questão, só para concluir, se você quiser comprar o crédito de carbono hoje, né, normalmente a gente tem um marketplace dentro do site da Amoz, que a gente vende no varejo, e a gente faz negociações com empresas e com... A gente está negociando com bancos, corretoras e assets, né, para neutralizar essas empresas, então a gente vende, aí a gente faz no caso a caso, a gente traz o crédito de carbono para todas essas pessoas, para todo esse público. Eu até já ia te perguntar isso depois da sequência, mas vou antecipar então minha pergunta para agora. Qualquer pessoa, pessoa física, pode acessar esse tipo de crédito? Pode, pode acessar esse tipo de crédito. Esses nossos créditos voluntários, eles são, tem uma vantagem muito grande, que eles são perenes, dolarizados e globais. Então, todos os créditos de carbono que a Amoz oferta em seu marketplace, eles são custodiados em custodiantes internacionais, o que seria, vamos dizer assim, a CETIP aqui no Brasil, hoje tem grandes custodiantes de crédito de carbono no mercado global, a gente usa principalmente a verra.org, né, todo mundo pode seguir, quando você compra um certificado de carbono aqui, ele está listado nessas custodiantes internacionais. Então, imagina que você está numa corretora, se você compra uma ação e a corretora quebra, a atuação está lá na B3, né, bem custodiada, e você pode transferir o ativo. Na Amoz é o mesmo modelo, você compra aqui no nosso marketplace, você acessa no www.mos.worth, você pode comprar para carregar o ativo, ou você pode comprar para carregar a sua pegada de carbono, para neutralizar a sua pegada de carbono. Então, a gente está olhando com muito carinho para esse ativo, a gente está vendo como que vai fazer lá na frente, para ele se tornar um ativo de negociação global, né, então, para isso, provavelmente nós vamos tokenizar esse crédito e entrar em exchanges globais. Eu tenho uma listinha ainda de perguntas aqui para o Julio, mas eu quero trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa, que também tem perguntas aqui para ele. Fala, Marco. Bom dia, Julio. Obrigado pela presença e, principalmente, parabéns aí pela iniciativa, né, acho que não é fácil, né, trabalhar com o SD no mundo todo, principalmente no Brasil, né, mas a minha pergunta, acho que não poderia ser diferente, no sentido, assim, tentar associar um pouco do seu trabalho com o nosso trabalho, quando a gente fala de empresas de capital aberto, mas, é, e a gente vê vários fundos abrindo esse ano, né, com essa especialidade, esse foco em SD, mas para mostrar, assim, como esse trabalho, principalmente na questão ambiental, ela pode gerar valor para os acionistas, no sentido, assim, a companhia pode gerar mais receitas, ela pode ter um custo de capital mais baixo, quais que são os exemplos aí práticos que você já tem visto, né, principalmente aqui no Brasil, o famoso bom de verde, enfim, como é que está esse mercado, e como se traduz em geração de valor realmente para a sonista, né? É, a gente está vendo um movimento, Marco, assim, muito forte, a Schroeder lá fora soltou relatório, a BlackRock soltou relatório, e as empresas estão sob pressão, você pode ver que nos últimos 2, 3 meses, né, os bancos, o Itaú, Santander e Bradesco, entraram forte na sustentabilidade da Amazônia, né, você pode ver que a Vale, no dia da Amazônia, avisou que está preservando 500 mil hectares, você pode ver que a JBS acabou de lançar uma campanha comercial muito forte, falando de preservar algum tipo, os seus produtores, né, preservarem mais o Pantanal e aquela chegada na Amazônia, então, o que a gente vê é que a pressão da sociedade vai ser muito forte em cima dessas empresas, o consumo dos jovens está mudando em relação ao da nossa geração aqui, eu estou falando eu, pós 40 anos de idade, né, e isso aí certamente vai gerar valor na empresa. Eu vejo um grande problema, um grande isho para o Brasil nesse momento, porque como o Brasil não é regulado nesse mercado, atualmente, se você pegar aqui as nossas maiores empresas, né, Petro, Vale, Siderúrgica, você pega aí os frigoríficos, né, hoje fazem muito pouco em relação à pauta de sustentabilidade, e essa agenda vai ter que acelerar muito forte, porque quando você vê lá fora, voluntariamente, Apple, Microsoft, Total, BP, Shell, anunciando que querem ser Carbon Neutral ou Carbon Positive, não vai ser possível que o nosso país não tenha uma regulação nesse sentido ou uma vontade de se regular. Imagina que a Shell, lá no Reino Unido, vai olhar para o Brasil e falar assim, ó, governo do Reino Unido, como é que você vai comprar da Petrobras que não se compensa e eu sou Carbon Neutral, né, a BP anunciou que vai ter a ação dela caiu, porque vai ser só a energia renovável. Você pega uma Exxon, que saiu do Dow Jones depois de X anos, né, há 15 anos atrás, era a maior empresa americana, e hoje, assim, ou seja, está mudando todo esse formato, as empresas brasileiras vão ter que se adaptar a esse novo momento. A gente ainda sabe que esse mercado de crédito de carbono ele vive de canetadas mundiais, né, e por isso que quando o mundo está em crise, assim, os países tendem a não punir suas empresas, mas a gente vê um mercado europeu bem avançado, uma pressão muito grande em cima daqui da América do Sul, principalmente, óbvio que tem interesse comercial e óbvio que também tem um motivo natural. O que a gente quer aqui, Marco, assim, dentro do nosso caminho, né, que é um longo caminho a ser percorrido, é tornar o ciclo virtuoso das florestas. Hoje, o cara que montou um projeto de floresta lá na Amazônia, ele montou isso entre 5 e 15 anos atrás achando que ia vender o crédito de carbono a 20 dólares, e o crédito de carbono foi para 5, estou chutando aqui, né. Na Europa, o crédito de carbono era negociado acima de 30 dólares. Então, a gente acha que esse ativo aqui vai ter muito valor, vai ser uma moeda verde, a gente acha que as empresas vão ter que se preocupar com isso, isso é custo para a empresa agora, porém, perante seus consumidores e perante a sociedade civil e perante os gringos, ela não vai ter como não atuar nesse mercado. Ainda falando sobre essas práticas, aproveitando um pouco dessa pergunta que o Marco fez, com essa propagação das boas práticas de ESG, você acha que isso pode ampliar, então, a demanda de crédito, de fundir ainda mais essa demanda como um todo para as empresas? Olha, eu acredito que sim, a gente já é a maior trading company de crédito de carbono no mundo, desses crédito de carbono voluntários, e a gente viu, nesse movimento que a gente fez com a empresa, a empresa tem sete meses, fundada pelo Luiz Adai e pelo João Siqueira, dois colegas de mercado financeiro, a gente vê que a empresa já está sendo muito assediada, tanto por empresas querendo entender esse mercado, quanto por possíveis vendedores de crédito de carbono. Existem diversos tipos de crédito de carbono, esse mercado vai meio de lado, por ser um mercado voluntário, por não ter uma regulação, e a gente acha que isso aí vai movimentar, vai virar um custo para as empresas, mas vai trazer benefícios, acho que quem estiver na frente nesse mercado vai ser beneficiado lá na frente. Então, Jair, eu te perguntava justamente isso, quais são as vantagens, quais são esses benefícios para essas companhias e para os investidores de crédito de carbono? Não, assim, Paula, o que acontece é o seguinte, hoje, os movimentos que a gente vê em relação à Amazônia, ao Pantanal, é muita empresa falando de algum tipo de doação ou algumas empresas que pegam algumas determinadas áreas para fazer alguma preservação, isso aí é muito capital privado. O governo tem esse problema de terra, de latifúndio lá dentro, tem o problema do índio, tem o problema de ONG, tem o problema de tudo que foi construído nos últimos 20 anos, é um problema muito grande. Se a gente não agir de uma forma própria ou de buscar, fica difícil de contribuir. E a gente, a tese que a nossa empresa montou, principalmente para os seus fundadores, foi, se a gente conseguir trazer dinheiro e alimentar quem preserva em detrimento do madeireiro, do grileiro, do agronegócio, da pecuária, que avança muito forte, a gente pode trazer um ciclo virtuoso de riqueza para a floresta. Então, ou seja, imagina uma, estou chutando aqui, uma Petrobras, associar seu nome, a Petrobras, a gente sabe, petróleo, polui muito, as aéreas poluem muito. Imagina uma dessas empresas, se você falar assim, tudo bem, eu poluo, é verdade, eu não tenho como parar de voar nesse momento, a Airbus vai até trazer um avião com energia renovável daqui cinco, seis anos, mas hoje, para compensar o que eu estou poluindo, eu estou preservando dois milhões de hectares na Amazônia, por exemplo, através da compra de crédito de carbono. Isso aí, acho que é bem positivo para a empresa, de novo, é um custo no curto prazo, mas acho que isso aí não tem volta e as empresas vão ser beneficiadas lá na frente em relação a isso. Julio, você estava falando que é possível para a pessoa física, eu queria entender um pouquinho qual é o perfil do investidor que está investindo em crédito de carbono. Tá, Paula, esse mercado é muito comum na Europa, são sites, existem diversos sites de varejo em que você entra, calcula a sua pegada de carbono, então quanto você consome de gasolina por ano, quanto você voa, quanto você come fora de casa, etc. O brasileiro, em média, gasta entre 17 e 20 toneladas de carbono por ano. Ele pode entrar no site da Moss, como tem vários sites aí fora do país, calcular sua pegada de carbono, comprar os créditos, e aí ele pode carregar esse crédito de carbono como um ativo, ele pode neutralizar sua pegada de carbono, esse é um formato. Outro público que está muito, mas muito mais, até muito mais que o varejo nesse momento interessado nesse mercado é o público de wealthy people, as pessoas sofisticadas em seus investimentos estão muito preocupadas com relação ao futuro do país, com relação a essa política verde, então a gente mesmo, a gente conseguiu aqui quando levantou o primeiro capital da empresa, a gente levantou com 30 dos maiores empresários do Brasil dinheiro para falar com a nossa pegada, vamos salvar as florestas, vamos democratizar esse mercado, vamos levar aos investidores, vamos tentar empacotar no mercado financeiro, então para isso a gente está conversando com todos os bancos, corretoras, as emissoras de cartão de crédito, porque tem diversos tipos de forma de você sair com esse crédito de carbono no mercado, se você pegar na Europa, por exemplo, quando você faz uma compra hoje na Zara, ali nos países nórdicos, aparece um pop-up no seu celular depois da compra e fala, olha, para você compensar a compra de carbono, a pegada de carbono dessa calça jeans que você está consumindo, vai custar mais 5 dólares, você aperta um botãozinho, então para isso aqui a gente está conversando com as emissoras de cartão de crédito, o importante é que as pessoas tenham a consciência de que esse crédito de carbono está ajudando a preservar as florestas ou está trazendo alguma energia renovável para o mundo e isso aí não tem volta porque todas essas grandes empresas e estados e alguns países estão anunciando que querem ter sua pegada de carbono neutro até 2030, muitas delas falando, a China anunciou até 2050, é muita gente falando desse mesmo assunto e isso aí nos últimos 3 meses virou, acho que, trend topic do Twitter e afins. Odile, só para voltar para o assunto da alocação, eu não sei o quão novo é esse assunto, para a gente que está um pouco mais distante parece ser um assunto muito novo, mas no sentido assim, será que, a pergunta para você é assim, quanto tempo ou se a gente vai ver por exemplo um hedge fund, um multimercado aqui no Brasil, até mesmo uma alocação de um cliente de pessoa física, eu falo assim, você precisa ter ações, precisa ter renda fixa e também precisa ter no seu portfólio 2% de crédito de carbono, 5%, será que isso um dia vai acontecer e quando vai acontecer na sua visão, você acha que a gente já está muito próximo de começar a ter essa alocação também para diversificar ou ter um potencial de receita adicional, enfim, como é que você vê essa estratégia de alocação para pessoa física ou para um fundo? Olha, Marco, não, legal essa pergunta, perfeito, essa é uma das nossas teses, a gente está, assim, quando você traz um produto que estava esquecido, vamos dizer assim, esse produto já anda há 25 anos, tem um monte de viúva, já quebrou, já teve crash, já voltou, a gente está vendo um movimento agora muito forte em cima dele, a gente tem conversado com assets, o tempo inteiro esses caras ligados a ESG e a gente está vendo como é que, a gente já vê algumas assets que já estão comprando o crédito de carbono na sua taxa de administração para tornar o fundo carbon neutral, a gente já está vendo assets que querem botar no seu portfólio com o social, tem 1% em ouro, tem 1% em opção de dólar para colocar 1% em crédito de carbono, só que esse ativo ainda você não pode comprar direto no fundo, então, por isso a gente está tentando transformar num FIP, a gente está criando um fundo em queima para poder dar acesso aos hedge funds para eles poderem comprar e ter um seguro verde dentro do seu fundo, esse é um negócio que a gente está trabalhando muito forte, eu tenho conversado com todos os bancos, vários colegas nossos, tentando de fato empacotar, para poder trazer acesso a todos os investidores institucionais, porque a gente realmente acredita que isso aqui vai ser um hedge verde, e talvez assim, não posso dizer que seja para agora, mas como a gente está conversando com muita gente, a gente vê uma demanda incrível do mercado com esse juros real negativo e até assim, na frente do investidor local, o gringo está muito mais interessado, então a gente está com várias frentes, tem gente aqui dentro, lá fora, eu acho assim, posso te dizer com grande certeza que se a nossa tese estiver correta, até o ano que vem vai ter muita gente com crédito de carbono na sua carteira. Legal, estão chegando algumas perguntas aqui para você, Júlia, eu queria, são duas, na verdade, que a gente tem agora aqui pelo YouTube, uma é do Alexandre Manuel, ele fala, bom dia, parabéns pela BMC News, viu uma notícia sobre a vice-candidata a presidente dos Estados Unidos comentando sobre o desmatamento no Brasil, caso aumentasse, poderia ter problemas entre relações comerciais, a gente viu o Biden também no discurso do debate dele, falando sobre a Amazônia, o Bolsonaro já se posicionou ali, a gente já percebeu que realmente possa ter esses problemas de relações comerciais, qual que é a sua visão em relação a isso? É, o pessoal do Biden e a Kamala são mais ambientalistas, assim, o Brasil tem 40% das florestas tropicais do mundo, o Brasil é o maior selar, o Brasil é a Arábia Saudita do crédito de carbono, essa que é a real, então, assim, realmente tem muito interesse comercial, tanto da Europa como dos Estados Unidos aqui na floresta, e o nosso dever de casa de fazer é a gente preservar e gerar riqueza para o nosso país, eu acho que, assim, se você ver o Biden aí na frente das pesquisas, as empresas de energia renovável vão dar uma bombada, e a gente acha, assim, realmente que o mercado aqui de crédito de carbono vai se desenvolver muito se entrar o Biden, a gente viu lá atrás, quando o mercado deu a primeira guinada para cima, depois de 2005 do Acordo de Paris, ali foi para cima até a crise dos bancos, e ainda permaneceu em um patamar adequado enquanto estava o Obama, quando entrou o Trump, o Trump é zero ambientalista, o Trump quer que as empresas dos Estados Unidos, que é o Make America Strong Again, ele quer que as empresas dos Estados Unidos sejam fortes, ele está pouco preocupado com o meio ambiente, mas a gente acha que se o Biden entrar, a chance do crédito de carbono virar uma moeda verde global é muito forte, porque ele vai para cima das empresas poluidoras, então para a gente aqui, para nós, Moss, é um negócio binário, a gente não está pensando em eleição, a gente está pensando em um business de longo prazo, mas seria bastante interessante que os Estados Unidos entrasse forte em uma onda ambiental. A gente tem uma pergunta também do Melk Sedek, acho que a gente falou um pouquinho, talvez ele tenha entrado depois aqui para começar a nos assistir, ele pergunta justamente pessoa física pode gerar esse crédito como uma mineração verde? A pessoa física gerar esse crédito, não, quem geram são projetos certificados globalmente, auditados, existe um custo para essa certificação, o que a pessoa física pode fazer é comprar o crédito, carregá-lo ou neutralizar sua pegada. Você pega nos mercados regulados, a cada ano as empresas têm que neutralizar sua pegada de carbono, então você pega na Europa, a Lufthansa, a Air France, elas têm que se compensar, elas vão tendo dentro lá dos trade systems europeus, elas têm que, a cada ano, vão tendo pagar mais caro por poluir e uma neutraliza com a outra. Você pega a Tesla, acho que o Marco Saravalli acompanhou bem, no segundo trimestre teve um excelente resultado porque ela recebeu compensação de seus concorrentes por uma lei do governo, acho que ela teve 600, 700 milhões de dólares de lucro porque ela teve rebate por estar produzindo energia renovável das empresas que poluem. Então, isso é um negócio que não vai ter volta e eu, se eu puder, a gente tem muitos anos de mercado de ações, de carregar ativos, etc. isso aqui hoje é um ativo que eu diria já é um ativo de alto risco, porque ele ainda não está regulado no país, mas é um ativo que pode mudar de patamar aí no curto prazo, se toda a tese de que as empresas vão ter que comprar crédito de carbono, as empresas estão comprando voluntariamente, estão comprando crédito de carbono, é possível que falte o ativo aí nos próximos 6 a 24 meses. e aí é uma commodity como outra qualquer, commodity quando falta, a gente já viu isso acontecer com a Vale quando faltou o minério de aço, a gente já viu acontecer com a Petro na década passada, a gente já viu siderurgia esquecida lá atrás e depois bombando com o China consumindo, é isso, é uma commodity. O crédito de carbono é uma simples commodity como outra qualquer. Então, se tiver demanda, e é isso que a gente acredita, esse preço vai subir bastante. Só para reforçar esse último ponto, que acho que é uma pergunta ainda também, talvez seja cedo de fazer, mas talvez, como entender o valuation, ou seja, por exemplo, que nem você falou, está 5 hoje, como é que a expectativa que eu falo, daqui a 3 anos vai estar 10, vai estar 20, como é que você consegue desenhar esse mapa entre oferta e demanda, por exemplo, mineração, acho que a gente consegue fazer uma sensibilidade. Sim, essa é uma pergunta mais delicada, porque assim, Marco, esse mercado, você imagina que ele começou em 97, quando os países determinaram que iam começar a compensar suas pegadas, ele era regulado pela ONU, e aí depois teve o Acordo de Paris em 2005, esse mercado chegou a ser negociado ali naquela década perto de 30 dólares, porque todo mundo acreditou que esse mercado já estaria vindo para ficar, e aí teve a crise dos bancos, depois o Obama saiu, e aí a crise dos países europeus, esse mercado virou praticamente pobre, veio para 2, 3 dólares a negociação, e depois ele veio mais forte agora há 2, 3 anos atrás na Europa, a Europa já se regulando, e a Europa determinou, a comunidade europeia determinou escaladas de preço, então você imagina que hoje ele está partindo de 25 euros para 35 euros no ano que vem, e assim vai até 2026 chegar em 75 euros, então, assim, as empresas na Europa vão ter que pagar, a gente acredita que esse formato vai ser transformado para o mundo, já que todas as grandes empresas do mundo estão com essa consciência ambiental ainda na frente dos seus governos, você pega, você viu o lançamento da Apple na semana passada falando que ia diminuir a caixa, teve muita crítica, mas ele estava diminuindo a caixinha para diminuir a pegada de carbono no transporte dos seus produtos, e que ela não daria mais o carregador e o headphone, porque já tem muito espalhado pelo mundo e ela quer cuidar da pegada de carbono, a própria Apple está comprando o crédito de carbono das mesmas florestas que nós compramos, só que em outros lugares do mundo, ela compra na Indonésia e na África, são florestas que a gente chama, são projetos Red Plus, Reduction on Emission of Defloration and Devastation, ou seja, são florestas de preservação com protocolos globais e a gente está louco para a Apple bater na nossa porta aqui e começar a comprar os créditos da Amazônia, mas a gente tem conversado com grandes empresas lá de fora interessadas em comprar, tem áreas de trading, por exemplo, a Shell tem trading de crédito de carbono lá fora, a BP também, hoje, de novo, o mercado é dado por governos, aqui no Brasil, eu vi o Ricardo Salles falando há 40 dias atrás, ele falou de, num primeiro momento, tentar regular o mercado, aqui para o B2B, para as grandes empresas a 10 dólares, eu semana passada conversei com um frigorífico grande negociado em Bolsa e ele está preocupado, quer dizer, o governo tem conversado com os frigoríficos para tentar criar um tipo de preço que não prejudique, num primeiro momento, as empresas locais, de alguma forma, prejudicial, o seu desenvolvimento, mas o governo vai ter que colocar algum tipo de regulação nesse mercado, porque tem muitos interessados no país e muito mais que no país fora do país, a gente precisa realmente nesse momento mostrar para o mundo que a gente está preocupado em preservar as florestas, não tenho dúvida nenhuma disso. Júlia, eu quero continuar ainda com você, mas antes temos aqui dois elogios que eu quero falar, Alexandre Emanuel, muito obrigado, Bela Visão, que possamos preservar, o Murilo Muniz também diz, excelente pauta, excelente convidado, o mercado do crédito de carbono tem tudo para salvar a nossa Amazônia e por falar em Amazônia, parece que Paulo Guedes acabou de falar sobre também a Amazônia, eu vou com a Débora que está trazendo essas informações para a gente, fala Débora. Pois é, Paula, olá, Ivo, vou já já falar com você também, Ivo, Paulo Guedes, ele está naquele evento lá na Câmara do Comércio dos Estados Unidos e o Brasil, que também foi assinado um acordo com os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Brasil mais cedo, o Bolsonaro falou, a gente já passou isso por aqui, e aí o Guedes começou primeiro a falar sobre essas despesas transitórias que a gente tem tido, que não tem sentido em se tornarem permanentes, que é no caso o auxílio emergencial, ele falou que tem uma curva já muito grande de dívida aqui no Brasil, muito acentuada, e que o presidente Jair Bolsonaro está claramente do nosso lado. E aí, aproveitando que o Juliano está aqui com a gente, eu queria passar para ele algumas outras falas que eu separei aqui do Guedes, ele tocou no assunto da Amazônia, até porque nesse momento eu acho que não tem como a gente não falar sobre, né? Ele disse assim, olha, essa história de matar índios e queimar florestas é um exagero. Guedes disse também que a Amazônia não queimou em um ano e meio, se algo está errado é pelos últimos 30 anos, e aí ele disse que isso é uma narrativa feita pelos perdedores das eleições sobre as queimadas. Qual que é a tua opinião sobre isso, Juliano? Você acredita que realmente é isso mesmo que ele passou? É uma narrativa dos perdedores das eleições sobre essas queimadas na Amazônia? Olha, infelizmente eu não concordo com o Paulo Guedes, eu acredito que o país tem um problema sério em relação à Amazônia, isso vem de longa data, isso é verdade, 30 anos. E também quando tem essa retórica, ah, o europeu também queimou, e agora? A Europa está num ciclo positivo, a Europa já recuperou grande parte das florestas e pode falar, é óbvio que a Europa tem interesse comercial no Brasil, é óbvio, é óbvio que os Estados Unidos tem interesse comercial no Brasil, é óbvio. Então eu acho que assim, o nosso governo, ele pode tentar se defender, mas não tem que agredir, né? Eu acho que assim, ah, tá bom, estamos nos defendendo, estamos melhorando os satélites que controlam as queimadas, mas assim, cientificamente hoje, quando você olha, você entra no site da NASA, você vê o que está queimando, o que não está queimando, o que está de gelando, não é só aqui no país, teve essa tragédia da Austrália no começo do ano, tem esses verões na Califórnia que estão cada vez piores, tem o de gelo na Groenlândia, isso se fala no mundo inteiro, não se fala só da Amazônia e do Pantanal. O que está pegando agora, o que eu acho que está pegando agora é essa truculência do governo em responder para os seus pares internacionais, né? Porque a gente, a gente infelizmente, né? Você pega ainda um dólar assim que você senta, sei lá se ele vai para 7, se ele vai para 8, se ele vai voltar para 4, não sei, a gente está ficando pequeno perante o mundo nesse momento, então, eu acho que não era a hora de combater assim, fortemente, seria uma hora de sentar, vamos conversar junto, vamos tentar adequar, não vamos jogar dinheiro no lixo, não vamos pegar dinheiro do exterior e jogar fora, é uma hora de, mais uma vez, de a gente tentar se conectar com os países lá fora e achar uma solução em conjunto. A Amazônia é nossa, é brasileira, não tenho dúvida nenhuma, mas não adianta a gente ficar atirando para tudo quanto é lado, respondendo grosseiramente e arrumando encrenca, vamos tentar fazer o que é melhor para a Amazônia e responder de uma forma dentro de campo, né, aos nossos críticos, acho que esse é o melhor caminho. Legal, acho que o Marco também tem mais uma pergunta aqui para o Júlio, pode falar, Marco. Júlio, aproveitando aqui, a gente já vai fazer uma consultoria, como sempre, então, a pergunta é a seguinte, agora que você estava falando assim, olhando o copo meio vazio, do Brasil, a gente está vendo aqui uma saída muito forte de investidores estrangeiros, pelo menos na Bolsa, saindo, enfim, todo dia recursos do país, a nossa pior Bolsa do mundo, a pior moeda do mundo, enfim, você acha que, e também um pouco da atuação em todo esse questionamento que é o próprio Ministério, você acha que uma parte desse desânimo em relação ao Brasil, ou pode ser uma parte grande, como é que você dá o peso em relação à questão ambiental, ou seja, enquanto não resolver essa questão ambiental, os recursos não vêm, enfim, como é que você está vendo essa preocupação em relação a esse governo, em relação a chegada de recursos internacionais, estrangeiros aqui no Brasil, qual é o peso que tem a questão ambiental nessa distância que o estrangeiro está do Brasil, do país? Olha, eu acho que o peso é fenomenal nesse momento, porque assim, a gente está falando do país, vocês falam o dia inteiro de crise fiscal, a gente vê o dólar subir 50% em, sei lá, acho que em 12 meses, acho que subiu 50% o câmbio, o país mudou de patamar, o brasileiro não percebe, mas a desigualdade aumentando, a gente vê mais dinheiro bom até de investidor brasileiro indo embora para fora, e eu acho que isso, assim, em grande parte, a gente não precisava ser a pior moeda do mundo, a bolsa está desse jeito, eu acho que essa truculência internacional que a gente tem no debate, que a gente construiu em cima do, sei lá, se é seguir o Trump, isso aí vai contra o nosso país, eu ouvi de um grande, um colega de um banco desses três maiores, que o presidente do banco esteve na Europa agora, e os europeus estão pouco preocupados se é Lula, se é Bolsonaro, se é Paulo Guedes, se é fiscal, mas que a pauta é a Amazônia, e até por isso que os bancos entraram forte nesse discurso de sustentabilidade com a Amazônia nos últimos dois meses, assim, tem uma pressão muito forte do gringo em relação à política ambiental do país, e eu acho que a gente precisa urgentemente mudar o discurso, não podemos ser só ficar respondendo, dando respostinha à torta, e achar que a gente está vivendo fora desse mundo, né, precisamos realmente, pô, eu achei muito bacana, por exemplo, quando aqueles 50 presidentes de empresa há três meses atrás foram falar com o Mourão, falaram, Mourão, precisamos olhar, nós vamos começar a sofrer as consequências, e a gente está vendo um movimento dessas empresas maiores tentando fazer alguma coisa, assim, pelo menos mostrar no jornal, né, a gente sabe que tem muito greenwash, né, que é esse negócio que o cara fala que está fazendo e não está, da nossa porte, Moss, nós já enviamos, em sete meses de vida, enviamos 40 milhões de reais para os preservadores da floresta para trazer esse ciclo positivo, a gente está tentando criar um ciclo positivo nesse mercado de crédito de carbono, ou seja, vamos preservar mais as florestas, e a gente recebe, a gente está muito ligado ao pessoal do Pantanal e da Amazônia, todo dia a falta de queimada, se é por causa do climate change, não sei, se é por causa do grileiro, do madeireiro, do agronegócio, da pecuária, não importa, o que importa é que está queimando a mais do que deveria neste momento, a gente precisa se preocupar com isso, porque senão a gente vai tomar porrada do gringo sem parar. A gente está gostando bastante aqui da participação do nosso telespectador, a Beth está falando excelente saber disso e ter chance de corrigir, Charles Martins falando muito bem explicado, não se pode politizar a questão ambiental, é um assunto urgente, a Amazônia é patrimônio mundial e o Brasil tem enorme responsabilidade na sua preservação, Luiz Schneider falou, a narrativa é de que o problema foi criado só agora, realmente faz 30 anos de desmatamentos, independente de governo, o mercado de carbono tem grande futuro, muita gente elogiando e o próprio Luiz faz uma pergunta para você, ou Julio, perguntando, informe o site da Moss para que todos nós possamos buscar mais informações, faça então um convite agora para todo mundo que está nos assistindo, quem tiver interesse em saber mais sobre crédito de carbono, como procurar, como fazer através da Moss. Legal, a gente está em todas as redes sociais, o nosso site é www.mos.earth, de terra, a gente está no LinkedIn, a gente está com o canal no YouTube, a gente está no Instagram, estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, a gente realmente quer democratizar esse mercado, a gente está passando a roda aqui na Faria Lima, nos Faria Limers, a gente quer mostrar para todo mundo este mercado, quer levar para o Brasil inteiro e quer levar para o mundo inteiro, a Moss Earth nasceu aqui no Brasil e nasceu para ser global, a gente vai rapidamente disruptar esse mercado, a gente vai entrar em todos os países e a gente quer contar com a contribuição de todos vocês, muito obrigado Paula, Sara Vale, quero muito estar com vocês mais, mostrar outras pessoas aqui da empresa, a gente é uma empresa preocupada com o tema ISG e queremos estar sempre com vocês no BMC News. Muito obrigada, Júlia, a gente agradece muito a sua participação, o Marco tem alguma consideração final para o Júlia? Eu já posso liberá-lo? Não, já pode, na verdade, remarcar o próximo encontro com o Júlia aqui, porque é um tema que eu praticamente gosto muito, eu já vinha também falando já há alguns anos em fóruns, debates, palestras, que acho que o Brasil faz muito pouco, mas acho que eu sempre aqui, pelo menos para o mercado de capitais, a gente sempre tenta mostrar que quando bate no bolso, realmente o mercado começa a se levantar, então eu acho que chegou a hora de realmente acordar todo mundo para esse assunto, então já deixo o convite aqui para outros encontros aqui, o assunto é muito rico e tem muita coisa para a gente aprender, né? Muito obrigada, viu, Júlia? Pessoal, gostou bastante. Obrigado a vocês. Fica feito o convite aí para você voltar mais vezes para a gente continuar falando sobre esse assunto. Muito obrigada. Um abraço, até logo. Um abraço, até logo. Vamos lá.